Música Os desprovidos possuem imunidade às doenças mais graves Tanto a imunidade quanto a doença são produtos que podem ser vendidos pela terra Música Com o sofrimento humano, temos que libertar a favela A arroba respleta de portas da Blackwood Os lones, eu peço todos eles Música 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 Todos os itens gastos foram restaurados Música O inimigo foi abatido e o inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido e o inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido e o inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido e o inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido e o inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido e o inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido e o inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido e o inimigo foi abatido. Atrapa o granada! Aguenta aí! Porra! Essa foi pro povo! Valeu! Pensei que fosse muito errado essa coisa Bom trabalho, camarada! O helicóptero foi derrubado! Agora mesmo! Obrigado! Tchau! Tchau!